Eu cortei com cabeça dela Minha potranca é bonita e bem xerrada Ela é da cor do azulão Eu tenho minha cela prateada Eu preparei os meus arreios Segurei firme no cabra, estou nas minhas mãos E entrei na arena para o treino do campeão Minha potranca parece que voava até pisar no chão Na hora da largada Cinquenta metros na frente dos campeão Minha potranca hoje está aposentada Aposentada, muito mais estada Eu só vi televisão Eu só vi televisão Eu só vi televisão Minha potranca é bonita e bem xerrada Minha potranca é bonita e bem xerrada Ela é da cor do azulão Eu tenho minha cela prateada Eu preparei os meus arreios Segurei firme no cabra, estou nas minhas mãos E entrei na arena para o treino do campeão Minha potranca é bonita e bem xerrada Minha potranca parece que voava sem pisar no chão Na hora da largada A hora da largada Cinquenta metros na frente dos campeão Minha potranca hoje está aposentada Aposentada, muito mais estada Eu só vi televisão Quando veio o treino dos campeão Pela televisão Eu só vi televisão Eu só vi televisão